Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 48 E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E, abrindo sua boca, os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fardos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuides de vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado o grande no reino dos céus. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, Haca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Concilie-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Ouviste-se que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ouviste-se que foi dito, olho por olho e dente por dente. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Outro sim, ouviste-se que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Também foi dito que qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. て amém. Tchau, Gmail.com Tchau, Gmail.com Obrigado.